Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos dando continuidade aqui a mais um trecho do livro Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro, do Dr. Joe Dispenza, dando continuidade aqui no capítulo 8, com o subtítulo Nossa Dose Bioquímica. E ele diz o seguinte, Embora alguns pesquisadores, o mais proeminente dentre eles, é Robert Sapolsky, afirme que nem todos os estressores produzem o mesmo grau de reações químicas no interior do corpo, quase todos concordam que o processo pelo qual essa reação é reproduzida é o mesmo. Por exemplo, você está dirigindo para o trabalho em uma estrada com quatro faixas, que tem poucos semáforos. O fluxo do tráfego é estável e você está acompanhando o ritmo dele quando vê que um semáforo mais adiante passou para o amarelo. Sem querer interromper seu embalo, você pisa no acelerador, passando quase 30 km por hora acima da velocidade permitida e atravessa o cruzamento exatamente quando o semáforo fica vermelho. Primeiro você solta um suspiro de alívio, mas um momento depois algo pisca no seu espelho retrovisor. Você sai da faixa da esquerda e reduz um pouco a velocidade, torcendo para que a viatura da polícia esteja respondendo a alguma emergência e não a sua disparada maluca pelo cruzamento. Você experimenta aquela sensação no fundo do estômago e agarra o volante mais apertado, forçando-se a olhar fixamente adiante e não tornar a olhar para o espelho. Seu coração bate forte no peito e sua respiração está entrecortada. Você não precisava disso, especialmente não agora. Desde o instante em que seu cérebro percebeu o estressor pela primeira vez, as luzes riscando no espelho retrovisor, ele começou uma resposta química ao estresse. As substâncias químicas e as reações químicas que você produziu pertencem a um destes três tipos. Neurotransmissores, peptídeos ou uma das respostas do sistema nervoso autônomo, SMA. Então vamos ver os neurotransmissores, que é mais um subtítulo aqui dando continuidade, que diz o seguinte. Como você sem dúvida já guardou na memória semântica, os neurotransmissores são mensageiros químicos que transmitem informações importantes a outras células nervosas e outras partes do corpo para poder coordenar uma função específica. Entre os mais importantes deles estão o glutamato, o GABA, a dopamina, a serotonina e a melatonina. Esses são apenas alguns entre toda uma família de neurotransmissores produzidos no cérebro. Os neurotransmissores são produzidos principalmente nos neurônios e liberados no espaço cinático. Quando seus sensores visuais perceberam as luzes piscando, você fez a associação com uma viatura da polícia. Os neurotransmissores estavam trabalhando no espaço cinático, enviando sinais para outras células nervosas e finalmente para o cérebro. Aqui, todas as suas associações com luzes, piscando, carros de polícia, todas as redes neurais contendo aquelas memórias e todo o seu conhecimento foram disparados. E aqueles neurotransmissores foram liberados do espaço cinático. Seus neurotransmissores ativaram algum nível mental em um conjunto específico de redes neurais. Os neurotransmissores podem fazer seu trabalho apenas pelo espaço cinático por causa dos receptores que residem na superfície de todas as células. Os receptores são moléculas vibratórias um tanto grandes. Toda célula tem milhares de receptores e células nervosas tem milhões deles que funcionam como sensores. Eles estão esperando pela chegada das substâncias químicas certas. A analogia clássica é que esses receptores com base proteica são como uma fechadura. E as substâncias químicas que surgem são as chaves. Apenas uma certa chave se encaixará em uma fechadura específica. As substâncias químicas que chegam e atuam como chaves são chamadas de ligantes. A palavra ligante deriva da raiz latina ligar, que significa ligar ou prender. Existem três tipos de ligantes. Neurotransmissores, peptídeos e hormônios. Já falamos sobre neurotransmissores e ligantes. Vamos agora falar sobre os peptídeos. Então nós temos mais um subtítulo aqui. Peptídeos, as assinaturas químicas da emoção. Já se pensou que os neurotransmissores fossem os maiores contribuintes na produção das substâncias químicas que influenciam o corpo e o cérebro. Agora sabemos que os peptídeos são, disparado, os ligantes mais comuns, com pouco 95% do total deles. Os peptídeos desempenham um papel crucial na regulação de vários processos vitais. Em conjunto com os receptores, eles controlam boa parte de nosso destino celular e, por consequente, boa parte de nossa vida. Essas são as substâncias químicas que mais influenciam nossa conexão entre mente e corpo. Eles são o segundo tipo de comunicação química utilizada por nós e intervideiam o envio de mensagens entre o cérebro e o corpo. Quando um dos ligantes se insere no ponto receptor, ele faz com que a molécula se organize para que a informação, mensagem, possa entrar na célula. No maravilhoso livro The Blacks of Emotion, Cadence Peart descreve os efeitos desse processo nas células, afirmando que, em resumo, a vida da célula, o que ela está fazendo a qualquer momento. É determinado por quais receptores estão ocupados por ligantes ou não. Em uma escala mais global, esse fenômeno fisiológico trivial no nível celular pode se traduzir em grandes mudanças no comportamento da atividade física e até no humor. Ou seja, processos bioquímicos, a começar por ligantes, como peptídeos e seus receptores correspondentes, são responsáveis por como agimos e como nos sentimos diariamente. Se estamos ansiosos ou sexualmente excitados, deprimidos ou deliciados, é a ação dos peptídeos produzidos no cérebro que é responsável por como nos sentimos a todo momento. Quando os peptídeos se analisam para o corpo, eles ativam os hormônios e outras secreções dos órgãos que fazem o corpo reagir de diversas formas para alterar ainda mais suas funções. Quando você tem uma fantasia sexual, por exemplo, seu cérebro imediatamente libera peptídeos que ativam hormônios e secreções que o deixam pronto para ter relações sexuais. Os hormônios também agem como ligantes a fim de se prender a outros tecidos para continuar estimulando a atividade sistêmica. Talvez uma analogia mais apropriada do que a chave e a fechadura para a forma como os peptídeos e os receptores funcionam, seja que as células têm algo como um setor de recebimento responsável pelas encomendas que os vários remetentes nos enviam. Como ocorre na maioria das empresas, a doca de recebimento fica em um local de fácil acesso ao lado externo do prédio e os receptores ficam do lado de fora da célula e isso facilita a parte do recebimento do processo. Continuando com nossa analogia, todo ponto receptor tem um código de barras específico para o qual ele tenta encontrar uma combinação. Conforme essas mensagens encomendadas vão se aproximando, os pontos receptores empregam algo como uma ferramenta de escaneamento para tentar identificar um código de barras que combine com o seu. Quando o encontram, eles exercem uma força que puxa para si aquela mensagem com o código de barras igual. Em seguida, eles imediatamente enviam aquela encomenda para outro ponto, bem no interior da célula. Ali, o pacote contendo a mensagem será aberto. As instruções serão lidas e então máquinas minúsculas entram em ação realizando a tarefa especificada. Cada receptor é responsável apenas por um código de barras específico. Referimos-nos a isso como especificidade do receptor. Sem esse nível de especificidade, nos receptores as mensagens não chegariam a seus destinos pretendidos e as instruções não seriam executadas corretamente. Em alguns casos, a mensagem e as instruções indicam que a mensagem deveria ser espalhada para outros pontos e a função de envio assume o comando. E nós temos mais um outro subtítulo da continuidade, Sistema Nervoso Autônomo. E diz o seguinte, Isso é exatamente o que acontece quando os neurotransmissores do espaço sinápticos são liberados. Assim que o cérebro reconheceu que uma viatura da polícia estava atrás de você, por meio de uma parte do seu cérebro chamada amígdala, uma de suas vias nervosas foi disparada. Nesse caso, como era uma situação de estresse relativamente alta, a mensagem foi enviada através de uma via nervosa diretamente para os centros mais primitivos do cérebro, o mesencefalo e o tronco encefálico. O mesencefalo controla o SNA, ou Sistema Nervoso Autônomo, e não temos controle sobre as respostas automáticas geradas aí. E é dividido no Sistema Simpático SNS e Parassimpático SNP. Um nos acelera SNS, o outro nos relaxa e desacelera SNP, permitindo que sigamos nosso caminho sem esforço. No caso em que você foi apressadinho, o SNS se engajou na resposta ao estresse. É por isso que você vivenciou imediatamente aquela sensação no estômago, por isso sua frequência cardíaca se acelerou, por isso sua respiração ficou mais rápida e entrecortada, e por isso seus sentidos se aguçaram. O SNS ativou as glândulas sofrarenais e produziu essas respostas. A via SNS é como a via expressa em uma estrada interestadual. As informações descem pela medula espinal e vão diretamente para as glândulas suprarenais, em milésimos de segundos. Ao contrário da maioria dos outros órgãos que têm dois nervos diferentes, indo até eles, as suprarenais têm apenas um. Como resultado, a resposta pode ser direta e imediata. Sinais atingem as suprarenais mais depressa do que qualquer outro tecido no corpo. Como o corpo sentiu que você precisava reagir ao mesmo instante a essa ameaça, ele iniciou essa via. Ela fez com que você se movesse agora mesmo. Nesse ponto, o corpo em si está ativado. Quando o corpo está ativado pela adrenalina, começamos a produzir substâncias químicas que influenciam outras funções. É por isso que você conseguiu tirar o pé do acelerador e passar para a piste da direita tão depressa e sem pensar. Os hormônios suprarenais estimularam o corpo com energia imediata e você agiu rapidamente. Você foi instruído a tirar o pé do pedal do acelerador e seus braços e mãos viraram o volante para a direita, tudo sem um pensamento consciente, graças ao sistema nervoso autônomo. Ao mesmo tempo, os neurônios e neurotransmissores repassaram a mensagem de um problema potencial ao hipotálamo, que então produziu um peptídeo chamado CRH e o mandou para a glândula hipófise. Como podemos dizer por seu nome? O CRH é uma substância química que diz a hipófise para liberar um hormônio. A hipófise, então, instantaneamente preparou uma porção do peptídeo ACTH para liberá-lo na corrente sanguínea. O papel da hipófise é mais um subtítulo, encerrando o nosso vídeo de hoje, que diz o seguinte, Na maioria do tempo, a hipófise atua de forma parecida com o bartender químico. Ela sabe o que a maioria dos clientes habituais quer e mistura isso com as preferências deles. Ela também é um bartender arrogante, ela sabe melhor do que nós o que queremos e do que precisamos e nos dá exatamente isso. A hipófise, às vezes, é chamada de glândula principal por causa dessa habilidade. Ela reina sobre todos os outros sistemas glandulares por trabalharem num único bar da cidade. Por assim dizer, as glândulas não reclamam. Elas não conhecem nada diferente disso. Essa é uma maneira de ver a situação. A outra é dizer que a glândula principal é, na verdade, o cérebro. Ele supervisiona todos os sistemas do corpo, além de todos os sistemas glandulares. Quando a reação ao estresse é iniciada, os sinais vêm do cérebro. Ele regula a produção e o fluxo das substâncias químicas. Sabemos agora que o hipotálamo contém uma vasta gama de hormônios liberadores ou inibidores e que ele instrui a hipófise a começar ou interromper a produção de outros neurohormônios. Em alguns casos, um hormônio hipofisário é controlado, tanto pelo hormônio inibidor quanto pelo liberador no cérebro, algo chamado de controle duplo. Portanto, por mais que nosso bartender, a hipófise, ache que estava andando no pedaço, também precisa acatar as horas de seus clientes e do patrão. O ACTH viajou imediatamente para as glândulas supra-renais, onde os seus pontos receptores das glândulas fazem o escaneamento e a combinação uma vez, e obedeceu ao sinal para produzir hormônios do estresse chamados glicocorticoides, dos quais o mais comum é o cortisol. Ao usar o SNS, o eixo glandular hipotálamo, hipófise, supra-renais, você obteve resultados mais rápidos. Os dois hormônios adrenalina e cortisol são responsáveis pela maior parte das substâncias químicas produzidas durante a reação ao estresse. Se o estresse se torna crônico, os glicocorticoides influenciam a produção de noradrenalina, o hormônio do estresse, irmão da adrenalina, que se comunica com a amígdala. A amígdala, então, produz mais CRH e o ciclo recomeça. Meus amigos, nós vamos vendo que o Dr. Jorge Spensa vem trazendo aqui mais um trecho técnico. Ele vai mostrando para nós, com relação à integração, à interação das glândulas, das bioquímicas que vão sendo liberadas conforme a nossa reação perante a vida. Ele não dá muitos exemplos com relação à vida, apenas um, mas já é o suficiente para compreendermos o quanto que nós somos uma verdadeira máquina mesmo, um sistema programado para ter reações diante dos movimentos e comandos que nós vamos fazendo a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e que, por sua vez, vão trazendo para nós a resultância a partir das nossas ações físicas. É bastante interessante porque nós vamos percebendo a complexidade de tudo isso e o quanto que, muitas vezes, decisões mal pensadas, situações mal compreendidas, reações sem o senso crítico de uma certa racionalidade, de uma certa análise mais aprofundada, desperdiça uma série de movimentos que o nosso organismo está desprendendo para poder corresponder a estes comandos, sendo que nós temos, sim, sempre a possibilidade de direcionarmos as nossas ações, as nossas reações para algo que seja ainda mais produtivo e relevante, de fato, para a nossa vida, que nós possamos compreender o quanto que é complexo o nosso organismo, o quanto que leva tempo para conhecê-lo, mas basta uma pequena análise e aí nós vamos perceber o quanto que é importante nós valorizarmos e cuidarmos dessa máquina que se chama corpo humano. Obrigado. Obrigado.